Essa semana aí comemorou mais um aninho de vida, parabéns velhinho, até breve a todos vocês, Flavinha da CB300, comemorando hoje também, e que a sua motoca tome muito pau da minha CB1000. Boa noite meninas, meninos e outros, tudo bem com vocês? Feliz pra caramba galera, vocês já devem ter visto aí no canal, os vídeos que eu fiz, alusivos aos mil inscritos no canal. A gente já ultrapassou essa marca, queria assim, agradecer muito vocês, puta terrinha que tá aqui, pra cair, isso aqui é uma beleza, bem na curva, na subida. Porra, tá doido? Tiozão do Veloster? Fiquei a respeito aqui, que toda hora sai um pra esquerda pra sair do trânsito e nem liga a seta. Trânsito, 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 como diria Ricardo Arlo. Não vou entrar ali não. Então é isso galera, muito feliz mesmo, muito obrigado a todos vocês aí. Galera que sempre tá compartilhando os vídeos, dando like. Porra, Browder. Radarzinho de 50. Grande abraço a todos vocês, Flavinha da CB300, comemorando hoje também, os mil inscritos no canal dela, no mesmo dia que o meu. Muito legal, Flavinha, e no seu vídeo aí você, agradecendo aí a minha participação no seu canal. Eu é que agradeço a vocês, esses vídeos aí que você faz, a gente sempre curtindo aí, comentando. Parabéns aí para o seu canal, muito sucesso. Sempre, 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 sempre pra você. Abraço aí para a galera também dos loucos por motos aqui de Macaé. E pô, não poderia deixar de dar aqui, deixar o registro, os parabéns para o meu amigo Márcio, Marcinho. O mais novo proprietário de uma Kawasaki Ninja 1000. Coisa mais linda galera. Vê as fotos dela assim, na caixa ainda. A moto lá, no Rio de Janeiro, chegando na caixa, dentro do caminhão. Arsinho, que você seja muito feliz com a sua nova moto. Que ela te traga muitas alegrias na galera da bike. Que você seja mesmo assim, muito feliz com ela. E tomara que a gente possa fazer muitos rolês juntos. A galera não chegou ainda. Vou deixar a motoca aqui. Que a gente faça muitos rolês juntos. Que dê algumas esticadinhas. Sempre andando devagar. E que a sua motoca tome muito pau da minha CB1000. Não dá não né parceiro. Essa daí é top. Valeu então galera. Obrigado aí. Deixar ali o registro dos bikes ali. Forte abraço mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Deixar o registro aí. Parabéns. New Life. Essa semana aí. Comemorou mais um aninho de vida. Parabéns velhinho. Até. Breve. A gente se encontra aí. Certo galera. E morcegão Big Bat. Tomara que você. Tenha gostado aí parceiro. Da. Pequena lembrança que. Eu preparei aí pra você. A gente já conversou hoje. Pelo. WhatsApp. Mas vamos registrar aí no vídeo né. Certo galera. Abrindo a viseira aqui. E é isso aí. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se o pessoal chega aqui. Pra contar meia dúzia de mentira. Falou. Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.